E aí galera que é no palco agora vamos fazer uma moda aí né, para o pessoal curtir, para o pessoal que está assistindo a gente aí, muito obrigado. Vamos fazer uma varreira gaúcha, depois vai ter umas guardinhas grandes, é bem grossa mesmo. Porque é uma moda gaúcha, tem que cantar, é para a reta. Chega no seu batido, a voz é de Lins Carlos, participação especial do Zair Garcia. Enxuca a bailenta de fundo de campo, o sol e o trampo do acordeirado. O índio vantei a provar toda a bota, o vestido a lopa do sol e o aporreado. O vadeira levanta e pisar o meio. A pele do rodeio, o vestido a bolita, entre miradura e a velha matura. Um trago de cura, uma palpita, a cabra do sol e o sol e o deixam batido. Sofrido, perdido, larga no tempo. E fazem de nada a ver, antes as perdidas, e ensina a vida com o lobo de fogo. Mais parte do mundo do homem campeão. E fazem de nada a ver, antes as perdidas, e ensina a vida com o lobo de fogo. E fazem de nada a ver, antes as perdidas, e ensina a vida com o lobo. E se é pura verdade, e se é pura verdade, é a nossa identidade. E aguentando o repulsor, pra tal repulsor. Sofrido, perdido, larga no tempo. E fazem de nada a ver, antes as perdidas, e ensina a vida com o lobo de fogo. São as perdidas, e imagina a vida com o lobo de fogo. Apresentação da banda gaúcha. Vamos fazer umas tampinhas ali Agora